Olha, nós vamos trazer aqui informação agora sobre a insatisfação dos lojistas, donos de lojas do centro da cidade. Comprar no centro da cidade é uma experiência que muita gente conserva porque realmente traz uma sensação de pertencimento na cidade que é completamente diferente. Eu, particularmente, tenho esse apreço pelas compras no centro. Mas muita gente tem reclamado principalmente da questão da violência. Falta segurança na opinião dos lojistas e essa falta de segurança tem afastado alguns clientes. Hoje, os lojistas, os empresários, se reuniram com o secretário de Segurança Pública, o Coronel Rubens, para tratar do assunto, pedir reforço na segurança e garantir segurança a quem for às compras. O repórter Egídio Brito é quem traz as informações. Não é de hoje que o centro de Trezina é alvo da ação de bandidos. No último dia 18 de abril, uma joalheria situada na rua Barroso foi invadida por um grupo de criminosos. No vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver os bandidos arrombando a porta da frente durante a madrugada. Eles deixaram o local levando joias e relógios. Além dos arrombamentos durante a noite, furtos e roubos são registrados durante o dia. Uma realidade que afeta clientes e lojistas, que estão cada vez mais revoltados com a sensação de insegurança. Fico com medo sim, eu morrendo de medo. Mas eu sou obrigada a vir, que todo mundo tem que resolver seus problemas, né? A gente vem meio assustada. Ao mesmo tempo a gente vê a segurança, ao mesmo tempo não vê ninguém. Sempre prevenida, né? Evitando, né? Usar assalto, que tá terrível. E não é difícil encontrar quem já foi assaltado. Plataram uma faca em mim um dia desse, leva uns 15 dias. Roubaram o quê? Trabalharam o celular só. Em busca de uma solução para o problema, empresários estiveram reunidos com autoridades de segurança. No encontro foi sugerida a instalação de um sistema de monitoramento integrado ao da polícia militar. Com o objetivo de identificar e prender de forma mais rápida os autores de assaltos e arrombamentos no centro da cidade. O que nós queremos com a implantação do sistema é evitar que não aconteça. Em acontecendo é agir rapidamente para prender, encarcerar. Hoje, em média, são 60, 70 presos na central de flagrante de Terezinha. O compromisso em reforçar a segurança é visto com otimismo pelos empresários e pelo sindicato dos lojistas que reconhecem o esforço da PM. Não é que seja omisso. A gente vê que a polícia tem prendido muitas pessoas. No entanto, essas pessoas voltam normalmente, terminam voltando àquela situação de fazer novos assaltos. A gente tem que trabalhar pela solução. A sociedade civil, as instituições militares da polícia, acho que têm feito o trabalho dentro das suas limitações, mas de forma muito obstinada. Eu acho que a gente tem que pensar realmente em método. A polícia militar disse que vai atuar ainda mais na prevenção de furtos e roubos no centro de Terezinha, mas pede a colaboração dos clientes. Os alvos preferenciais são sempre as mulheres e os idosos. Essas pessoas devem vir acompanhadas de parentes, para que não seja um alvo fácil. E aí também as pessoas não devem estar demonstrando objetos de valor, de interesse dos marginais.